Essas imagens são da quarta-feira depois das 10 da noite. Ainda havia muita gente esperando para ser atendida. Essa situação tem se repetido nos últimos dias em função da bengue e doenças respiratórias. Existe uma situação epidemiológica de doenças que levam as pessoas a ficar com sinais e sintomas mais sérios e que precisam de atendimento. Mas são muitas pessoas. A UPA atendia antes da pandemia em torno de 300, 350 pessoas dia. Hoje nós estamos atendendo 500, 600. Nós já chegamos a atender 800 pessoas dia. A nossa equipe está esgotada. Os médicos estão cansados. A nossa enfermagem está cansada. Um novo público passou a usar a UPA nos últimos meses. Hoje há uma desassistência pelos planos de saúde. Isso é fato. Então, onde é que essas pessoas estão indo? A reclamação que a gente tem e ouve de quem tem plano, que às vezes fica nos ambulatórios dos hospitais, 5, 6 horas aguardando. E por que é que lá na UPA nós temos que atender em meia hora? Não há condições disso. A situação não é apenas em Pato Branco, segundo a secretária Lilian Brandalize. Pela manhã recebi um boletim lá da nossa central de regulação com 112 pessoas aguardando leitos na macro região. Graças a Deus, a nossa regional é a que menos tem pessoas. Dos nossos 15 municípios, nós temos 10 pessoas lá aguardando leitos para diversos encaminhamentos. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos tendo um acúmulo muito grande de pessoas, tanto nas unidades básicas, quanto nas UPAs. E não é só Pato Branco. Curitiba está com problemas sérios. Enfim, os grandes centros estão com problemas sérios. Coisas que até tempos atrás a gente não tinha. As pessoas precisam entender que a UPA, para quem tem sinais e sintomas, o que é sinais e sintomas? Febre, febre alta, muita dor de cabeça, um mal-estar forte, enfim. Este é o paciente que tem que estar lá na UPA. Às vezes a gente vê, e a reclamação dos médicos é, que uma grande maioria da classificação de risco, que é classificada como azul, não precisaria estar. Então, assim, a gente respeita, eu acho que, enfim, o SUS é universal. Porém, neste momento, as pessoas precisam ter esse entendimento.